Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cleusa. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer rosquinha de nata. Quem não gosta, né gente? Rosquinha de nata, uma delícia. E essa que eu vou fazer, ela é bem simples e fácil, tá gente? Aí se vocês gostarem, gente, não se esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? Aí, gente, os ingredientes são 500 gramas de nata. Aí eu tiro, gente, vou explicar pra vocês como que eu tiro a nata. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fervo o leite, coloco ele na geladeira, aí ele junta essa nata aqui, ó. Tá vendo? Assim que eu tiro. Aí eu vou juntando até encher a vasilha. Aí eu vou precisar de um copo de açúcar, duas colheres de margarina e trigo até desfrutar da mão. Fermento, se for trigo com fermento, melhor ainda, né gente? Mas como eu não tenho, aí eu vou ter que colocar o fermento. E o açúcar, pra passar as rosquinhas. Vamos começar? Primeiro vamos colocar a nata. Aí eu venho, gente, com um copo de açúcar. As duas colheres de margarina. Essa receita, gente, não leva ovos, tá? Agora eu vou colocar no pego. Oi, gente, se vocês gostarem aí das rosquinhas, por favor, comenta aí embaixo, tá bom? E não se esqueça de dar um joinha, se inscreva, pra me ajudar, tá bom? Oi, gente, se ficar escuro aí, é o sol que tá batendo aqui, viu? Coloca o pãozinho aqui. Coloca o pãozinho aqui. Coloca o pãozinho aqui. Coloca o pãozinho aqui, gente, de manhã cedo. Não para não, viu? A CIDADE NO BRASIL a gente eu mudei de lugar estava na outra mesa ali a outra mesa fica na varanda aí o sol estava batendo lá e tive que vir para cá que estava o bicho estava ficando ruim aí gente ó tá vendo já tá escudando as mãos agora é só fazer as rosquinhas a gente faz assim ó só passar no açúcar vai colocar aqui na sala de ó 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 Não leva nem ovos e nem leite, tá gente? Vou terminar aqui, gente, aí eu volto com vocês aqui, pessoal, ó, já enrolei as rosquinhas. Essa assadeira aqui eu não untei com nada, nem com óleo, nem margarina. Aí eu vou fazer o teste junto com vocês. Essa aqui eu untei com óleo, né? Aí vamos ver como que fica. Aí eu usei esse tanto de trigo aqui, ó. Mais de meio quilo, né, que eu usei. Aí vocês pré-aqueçam o forno a 180 graus. Vou assar elas por uns 30 minutinhos. Aí eu vou levar ao forno pra assar. Daqui a pouco volto com vocês. Aqui, gente, ó, as rosquinhas estão assadas. Essa aqui, ela foi untada com óleo, né? E essa aqui, não tô com óleo. Ô, gente, tá faltando aí, ó, porque minhas moças já pegaram pra comer, ó. Elas não esperam nem assar direito. Tão gostosos que são, gente. Tchau, tchau. Tchau. O café está prontinho. Vou colocar um café para o meu esposo que vai trabalhar, né? Então... Oi, gente. O meu esposo está parecendo um bicho do mato. Vai lá para essa barba, amor? Estou bonito de jeito. Oi, gente. Eu sou sexy. Casa e deslecha, né? Aí acha que quem casou não pode arrumar mais, não? Né, amor? Você me ama de jeito, né? Tem que arrapar a barba, né? Ficar bonito. Vou arrapar. Pessoal, eu te crescer, como é que é, né? Fazer o cavaiar. É, aham. Aí, gente, se vocês quiserem untar a assadeira com óleo ou não, né? Fica a mesma coisa, né? Eu fiz o teste aqui porque eu sempre assei elas com a assadeira untada, né? Com óleo. Aí é a primeira vez que eu asse elas sem assadeira untada, né? Olha, tá vendo? Oi, gente. As rosquinhas vocês passam na açúcar só se vocês quiserem, tá? É a gosto. E outra coisa, vocês assam no forno a 180 graus, mas depende do forno, né? Cada um tem um forno diferente, né? Aí vocês esperam esfriar. Na hora que tiram do forno, que elas estão quentes ainda, aí elas ficam molinhas. Depois que elas esfriam, aí elas ficam, ó. Tá vendo? Tá leite. Tá leite. Leite no café? Vamos, Rosquinha, pra ver se tá bom. Muito bom. Muito gostoso. Pra malice. Quer leite com café, né, Júlia? Não, eu não quero não. Eu também é rosquinha. Só rosquinha? Não. É gostoso? Tá. Esse leitinho com café é bem gostosinho. Gente, eu não tomo café puro. Eu gosto de tomar café com leite. Gente, se você quiser escrever, compartilha com seus amigos, tá bom? E dá aquele joinha. E se inscreva, compartilha com seus amigos, tá bom? Tá vendo, gente? Ó, a Alice que tá falando. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Coloquei na vaselinha aqui, ó. E aí, Alice, como que fala pro pessoal? Dá aquele... Jogia! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!